O Jefferson MTS manda aqui, como era gravar um programa com o Alê Oliveira? Cara, todo lugar que eu vou vem essa mesma, mas é igual a pergunta. Não é que fala assim, ah, tinha um programa lá que eu assistia. Como é gravar com o Alê? É totalmente loucura, né, cara? Porque o Alê é uma criança grande. Totalmente loucura. É uma criança grande, não sei se vocês conhecem ele, mas ele não... Não, pessoalmente não, mas... É, ele é uma criança grande. Então você fala pra criança, não pula. Ele vai pular pra ver o que vai acontecer. Aí quando ele se machuca, ele fala, é, realmente... Não era pra ter pulado. Não, mas aí ele fala assim, né, porque é um pouco maior, não é grande. Se é menor, eu pulo, entendeu? Mas era sempre muito divertido, né? Tem várias... A gente falou muito disso. Do que a gente vem acumulando. E ele era um dos caras que, por exemplo, era um ponto fora da curva. Porque ele entendeu ali o que ele podia oferecer e ele foi muito bem. Porque ele também tem uma frase dele que eu gosto. Que é essa coisa do... Cara, eu peguei uma rota e fiquei nela. Independente do que os outros falavam. Talvez, se a gente pudesse olhar, e ele certamente olhou muito isso, ele trabalha em lugares grandes, é muito dessa adaptação ao que o lugar pede e tudo. Mas ele conseguiu, sendo comentarista de futsal, chegar numa final de Champions, cara. E muito dentro do que ele criou. Ele é um cara que, pô, ele criou uma estratégia de comunicação. E era sempre louco gravar com ele. Porque a gente não conseguia gravar muito, né? E aí depois a gente fazia o BB Debate junto. E era difícil, cara. Porque tinham várias coisas, histórias que ele ficava... Sabe quando a pessoa olha pra você e já fala, ele tá pensando nisso daqui? Então tinha um monte de vezes. A gente fazia o Fala Sério. Depois a gente fez o Dia de Crack. O Dia de Crack, a gente ia com uma trave no meio da rua e reproduzia lances. Aí a gente teve a brilhante ideia uma vez. Já passou, né? Mas pode falar. Que era reproduzir o gol de 94 do Romário contra a Suécia. Aí o Ale falou, eu tenho quem faça o Romário. Aí eu tava na trave esperando. Falei, vai trazer o Romário. Quem ele vai trazer? Aí ele aparece com o gigante Léo. Aí eu falei, ô, gigante Léo, tudo bem? O gigante Léo, mano, muito legal, né? Aí ele falou, eu sou o Romário, né? Eu falei, sim. Aí ele mostrei o lance pra ele, ó. Eles vão cruzar a bola. Porque a gente cruzava a bola, a pessoa fazia o gol, né? Aí vão ter dois caras aqui. E você é o Romário, baixinho. Só que aí qualquer cruzamento pro gigante Léo é um pouco mais alto. do que ele poderia... Aí o gigante Léo falou, você pode jogar com a mão? Daí cruzaram. E ele fez o gol e ele ficou mal feliz. Não, ele saiu, tipo o Romário. Então tinha umas coisas. Eu falei, Ale, acho que o gigante Léo não entendeu a proposta. Daí ele começou a rir. Então ele tinha muito essas... E a gente fazia muito evento da TV, né? Juntos. Então tem uma história que é fabulosa. Que a gente começa... O Ale começa a fazer um pouco de sucesso. Já virou realidade e tal. E aí a gente fazia o Bebê Debate junto. Nós fazíamos juntos. E nós fomos fazer um evento, uma vez... Um jogo no Rio de Janeiro, Macaé. Copa do Brasil Sub-17. E aí fomos num restaurante lá, tá? Um bar, restaurante. Estamos sentados aqui. E aí o Ale olhou. Tinha uma mulher vindo na nossa direção. Aí o Ale falou assim... Olha lá, sucesso chegou, garota. Falei, é, sucesso chegou. Aí ele comecei... Ele falou, é, mas pra mim, né? Aí ele falou, não, pra mim, pra mim, não. Pra mim, pra mim. Aí a mulher veio andando. Aí ela fez... Oi, você é o Ale? Aí ele pra mim assim, me cutucando. É, sou assim. Aí ela falou assim... Posso tirar uma foto? Aí ele fez assim... Pegou o celular. Posso tirar uma foto? Aí pegou o celular da mão dela e fez... Não, o juvenil aí tira pra mim. Aí me zoando, né? Aí eu peguei e falei, claro, tal. Aí eu fui pegar assim. Ela falou, não, não, não. Não é pra mim. Amor, vem, amor. É ele mesmo. Aí o moleque, o maior prazer do mundo. O cara fortão, assim, abraçado com ele. E ele com uma carinha, assim, tipo... Gol contra, sabe? Aí ele sentou e falei, sucesso chegou mesmo, hein? Sucesso chegou, hein? Fode aí agora. Então tinha essas histórias, assim, e aí ia embora, né? Entendi.